Bom pessoal, continuamos aqui direto do Parque da Pacaraca, estou aqui com a Samanta Raiz e a Yasmin Raidá. Me conta, pra você, o que você está mais curtindo no Parque da Pacaraca? Eu gostei de tudo, eu achei que tudo é super divertido e muito lindo aqui. Você está estudando aonde agora? Antares, é um colégio muito lindo. Você estudou lá na mesma escola, no Espaço Inteligente com a Yasmin? Sim, a gente era amigas. É, que bacana. E você curtia muito brincar com ela lá? Sim. Agora vem cá, qual personagem que você mais curtiu? Qual deles? A Pepita, eu gostei muito da Pepita, eu achei ela super fofinha. Sabe que ela virou boneca agora? Sim. Tu vai querer uma boneca da Pepita? Vou. A Samanta me contou uma história bacana, que ela é modelo e já tem mais de 50 mil seguidores no Instagram. Me conta como é que é essa história, você já é modelo? Sim, eu sou modelo desde um ano. Olha que bacana, você desfila, é pras lojas, pras marcas? Sim, tanto que eu estou usando um look de uma marca que me mandou, chamada Vick Vick. Olha que bacana. Agora me conta, além da marca que você está hoje, que ela acabou de divulgar, me fala, você desfila para várias marcas? Sim, já desfilei para várias marcas. E tem uma marca que eu desfilo para ela, faço várias coisas desde um ano, até propaganda, chamada Favo. Olha que linda. Agora me conta, como é essa coisa dos seguidores no Instagram? É, eu comecei falando sobre o que eu recebo, sobre o que eu ganho, mostrando as minhas propagandas e foi assim que eu fui crescendo. Olha que linda, desenrolada, hein? Agora, qual é o teu Instagram para a galera que está assistindo em casa? Arroba Samanta Crai, Samanta com TH e Crai é tudo junto, R-A-E. Linda, beijo. Linda, amei você. Obrigada. Ok, parabéns. Olha aí, ó. Tá bombada, tá aqui no vídeo o Instagram dela. Sigam, porque vocês vão curtir. Uma criança linda, inteligente e competente. Volto já. Vai, vamos ver a próxima, vai. Tchau. Eu quero me trepar no vento. 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 Depois eu quero me enalto. Já sabia? Já sabia? Eu quero me trepar no vento. Vai. Depois eu quero. Já sabia se o povo é o vento. Já sabia se o povo é o vento. Vai. Vai, molequinhos, vai. Vai. Tem gente dizendo que eu sou louco. Que eu sou falado nesse cara, ouro. Realmente eu quero te dar o vento. Já pegou se garoto. Já sabia se o povo é o vento. Realmente eu quero te dar o vento. Já sabia? Já sabia? Eu quero te dar o vento. Vai. Bom, galera, vamos chegando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Olha, com essa turma da Pacaraca, feliz e lógico, entregando esse parque maravilhoso, o Parque da Pacaraca, aqui no Pátio Dom Luís, para vocês, é realmente uma maravilha. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com o meu amigo Roberto Dávila, estar com a turma da Pacaraca, que está sempre fazendo o aniversário da minha filhinha, da Yasmin Raidá. Eu amo estar ao lado dessa turma e fico muito feliz de poder estar aqui fazendo parte desse momento histórico, onde o Sidney Oliveira vem para cá, faz essa parceria e leva cada vez mais a turma da Pacaraca ao sucesso nacional. E os cearenses é que vão curtir no primeiro parque da turma da Pacaraca, instalado em Fortaleza. Bom demais. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, agradecendo ao Roberto Dávila, ao Sidney Oliveira da Ultrafarma, e, lógico, a nossa TV Diário, que autorizou nós gravarmos esse projeto maravilhoso de sucesso, que eleva o nome dos cearenses para o Brasil e para o mundo. Bom demais. Já sabe, né? Perdeu o manche nas TVs, é só baixar o nosso aplicativo, o nosso app. Lá é grátis. Você vai lá no Google Play ou no Play Store, baixou o aplicativo no seu celular, no iPhone ou no Android, e você vai curtir este programa maravilhoso aqui, ou ao vivo, pela nossa TV Diário, segundas, quartas e sextas no seu final de noite, ou gravado. Lá você vai no nosso canal do YouTube e você vai curtir. Vai estar também no nosso Facebook, vai estar no nosso site, tvmust.tv.br, e você vai curtir sempre todos aqueles programas que você perdeu. Fiquem com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau! Mais uma vez eu quero dar um abraço ao Cidio Oliveira, que está apanhando a gente. TV Diário, que é uma milão doce. E a gente vai convidar essa turma, que está conquistando o Brasil, né, Raidá? Raidá, que está aqui cumprindo o Raidá. Obrigado pela força, que também está na TV Diário. O Raidá, que já está há quantos anos, Raidá? 21. 21 anos de programa Most, é sucesso no Brasil. E agora ele vai mostrar essa turma. Garotada com vocês, a turma da Pacaraca! Perninho e Tinho! Solta o som, DJ! Perninho e Tinho! Perninho e Tinho! Perninho e Tinho! Ela é forte, fica muito mais Se uma menina vai correndo atrás O que foi que eu fiz, foi te fazer feliz O que foi que eu fiz, foi te fazer chorar Será difícil me pronunciar A melodia dessa vez cantar A palavra dela me derá rirar A palavra dela me derá rirar Tá bonito, vai? Vem nós! Já eu me aconheço na minha bunda Sou meu rinado de ser minha Da sua domínio, da minha filha Tanto um prazer, mas vamos lá 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 Vai! A dor é feita e você sonhar Como nos irá morrer, que vai me achar E aí Fight Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Onde, it Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto